Oi família, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Se ainda não faz parte da nossa família, que se inscreve aí Vem fazer parte da nossa família, vem ficar mais juntinho Segue também lá no Insta, que lá tem stories com o dia a dia Com toda a rotina lá, todos os dias Não esqueçam do like, de comentar E quem já é inscrito também, ativa o sininho para não perder nada Que tem muitas novidades Então não esqueçam, deixem aí o like de vocês, compartilhem Se inscrevam, que vocês me ajudam Vamos orar então Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor faz Obrigada por tudo que o Senhor é Que nós possamos sempre estar te amando cada dia mais Que possamos cada vez dedicar tudo que nós estamos fazendo a Ti Em nome de Jesus, amém Gente, bora lá para o vídeo Hoje, o Fernando vai terminar de tirar aquele mato lá da frente Gente, até que enfim, vamos conseguir Mas é que o tempo é bem corrido, né? Ele trabalha muito Eu vou pegar essa geladeira aqui, vou dar uma geral na geladeira Que eu vou mostrar para vocês como está Gente, está desesperador E vocês viram que faz poucos dias que... Não, faz umas duas, três semanas Que eu arrumei toda ela, mas acaba virando uma bagunça Bora lá família então, acompanhar tudinho Ó, tem dois rapazes jogando E uma donzela gravando E eles não ficam quietinhos lá, ó Que lindinhos Deixem dicas aí também De como vocês limpam a geladeira Como eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, né? Para não ter tanto trabalho E nós trocando ideias aí, né? Experiências Melhorando o nosso trabalho no dia a dia A minha geladeira já teve bagunçada várias vezes Mas como desta vez Eu sinceramente não sei Olha só A porta de cima, essa porta de cima Sempre vira uma coisa, né? Mas... Bora lá, glória a Deus A geladeira está cheinha Espero que tenha comidinha Vamos lá Mostrar aqui o freezer também Por fora não vou limpar hoje Que eu vou pegar a faixinha da cozinha dessa semana Também vou fazer com vocês Aqui tem um... Né? Não dá para dizer que está bom também, né? Vou achar uma forma também de organizar Não sei se eu botar essas coisas espangeladas em potinho Se me otimiza o espaço Não sei Vou agora estudar bem isso E como eu disse Toda dica é bem-vinda Conto com a dica de vocês Eu vou começar aqui Tinha duas coisas do freezer Eu coloco aqui nessa caixa Uma caixa de isopor Uma caixa de isopor Para ficar tudo geladinho, né? Não descongelar Ai! Eu vou começar jogando a comida no chão Agora eu vou forrar aqui E a mesa Para as coisas úmidas não estragar Porque a minha mesa não é a mesa Por isso que estraga E vou... E já vou começar desocupando E já vou começar desocupando Aqui a geladeira todinha É tão fácil matar meu pai Aumentando aqui uma gambiarra Já deve ficar aberta, né? Vamos ver se vai funcionar Deu certo E aí E aí Se inscreva no canal. E agora eu vou tirar todas as partes aqui da geladeira, porque vocês lembram aí, se botarem os vídeos da limpeza geladeira, todos foram parcial, né? Minha cabeça está cortada. Todos foram bem parcial. Agora hoje é faxinão mesmo daqueles pegados. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou mostrar o trabalho dos meninos. Estou cansadona já. Vou mostrar aqui como está ficando a capina. Está aqui até o Rari capinando. Onde está essa capina aí, meu filho? Estou quase morrendo. Ele tira até a terra junto, para não nascer mais mato. É com a raiz. Ah, não tinha mais nenhum, já foi outro morando aí, né? Bom, menos que tivesse, já deu, o mato tomou conta. Já deu tempo para eles. Está dando coceira? Sim, por causa do mato tomou. E uma dor na cabeça? Sim, sim. Olha aqui, olha aqui. Quase caí. Agora vai ficar fácil de novo. Agora vai ficar fácil de novo, eu estendei a roupa. Cuida o pezinho, hein, meu filhote? Está difícil, agora como é o pai? Olha só, para limpeza de pátio, o contrato de Rari. Olha lá, a lua! Rari, é muito engraçado. Visita, ó. Oi, família! Chegou, visita e foi para o trabalho. Eu sempre quis dizer isso. Eu sempre quis dizer isso. Por que o abaco no saco é melhor? Porque ele tem menos trabalho, dá para esfregar. Porque ele tira toda a sujeira bem rapidinho. E o que é branquinho, assim, ele clareia bem, tem a unha, ele dá um brilho bem rápido. Ele é muito bom. Mas ele não corrói, então, as coisas? O líquido, não. O líquido, não. Mas o outro, o pó em pó, ele destrói tudo. Eu acho que não desmonta. Lava assim, olha só. Quando fica muito assim, eu lavo e faz sobrinho, igual que você tem aqui. Ah, não, está bom. Toda vez que eu lavo a geladeira, eu, quando vou arrumar, sempre troco as prateleiras de lugares. E na hora parece que está super certinho, parece que está tudo acertado. Mas depois, eu vejo que não era bom. Chegando agora aqui na parte final, vocês vejam, eu botei essa cola ali, né, para tirar mais rápido. Esse aqui é mais leve, deixa por último. E mais rápido na hora de tirar, né. Na hora que eu estou colocando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, família. Terminei aqui. Olha só, nem parece a mesma geladeira. E foi pouca coisa que eu tirei, poucos potes, era só questão da organização mesmo. Tomei aqui em cima, aquele potinho de sempre aqui com os condimentos que vem nos lanches. Tomei aqui com as pimentinhas, shoyu, leite condensado, creme de leite. Aqui embaixo também pimenta, maionese. E aqui ficou a parte de cima as coisas que é para o café, para os lanches da tarde e da manhã. Café da manhã e da tarde. Aqui nessa parte ficam ovos. Esses condimentos que são grandes, não couberam em outro lugar. Eu fiz esse potinho aqui com as coisinhas que estão abertas. Mas eu vou deixar aqui embaixo, porque eles estão mais bonitinhos escondidos. Aqui é um potinho que eu tenho uma sobrinha de arroz. O pudim de banana que vocês já viram aí nos shorts. Se não viram volta lá. Para aproveitar bastante banana. Ali os vidrinhos de óleo que eu uso. A minha cereja também que vocês viram no último vídeo. E a gaveta que vocês viram arrumando. Deixa eu mostrar lá que ficou frio. Gente aqui também, as mesmas coisas que tinham não saiu nada. Era só questão de organizar. Sobeu tanto espaço que não ficam outras coisas aqui na porta. Ficam só as garrafinhas mesmo para ficar bem geladinho. Então família, foi esse vídeo de limpejadeira. Os meninos estavam capinando o pátio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de pedir aí. Deixem as dicas. Como vocês limpam. Dica de produto também, porque eu uso só os sapores. Tem algum produto mais fácil. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau.